Fala aí galera, o que que tá falando é o outro do canal Chafu da Rua trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, o vídeo é com uma participação muito especial Eu vou chamar aqui, não vou falar pra vocês quem é, tá? Então, chega aí, olha só quem é Oi gente, tudo bom? Galera, aqui é a Caroline, ela também tem um canal no YouTube E vai ficar aqui na descrição o canal dela, o nome do canal dela é Caxe de Keral Então eu quero que vocês conheçam o canal dela É mais voltado pra mulher, né? É tipo, mais cabelo, maquiagem Essas coisas todas Então, vocês que são mulheres, que assistem meus vídeos Vai lá, se inscreve no canal dela e acompanha também, beleza? O vídeo de hoje galera, é desafio número 5 Só que é um desafio mais, assim, mais leve, entendeu? E o desafio é, qual é o objeto? A gente vai ter que vendar os olhos E aí a gente vai colocar na mão, ou então a gente vai ter que tocar com o dedo E vai ter que descobrir qual é o objeto, entendeu? Então vamos lá para o desafio Ah, esse aqui é carregador portátil Ah, adivinhou gente, tá muito fácil Não, vamos para o segundo já, né? Ah, esse aqui vai adivinhar, tenho certeza Isso aqui, você imagina o que é, só que é aquele negócio que a gente, tipo, colocava uma bolinha dentro, assim, nesse buraquinho Não, mas tem um nome É tipo, tem a soprano aquele negócio que a gente faz aqui Como? Tipo, a gente faz aquelas bolinhas, aquelas bolhas, né? É Se não, eu não quero ficar Adertou, então? Adertou 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 Vamos lá 4 3 2 1 Carinho 1 Ah No último, no final do segundo tempo Ai, vocês... Ai... Hoje eu tenho boas, hein? Eu estou levando isso aqui, ó Grampo, né? É grampo? É Já Falta só um, gente Vamos ver se esse ali vai adivinhar Argola Não É não Não É pulseira, então É pulseira Não, o bracelete mais está valendo Bom, gente, ele acertou todos, né? Agora vamos ver se eu vou acertar um dele É da minha vez É Ai, que medo Deixa eu pegar aqui, eu não quero aqui Ai, meu Deus Vamos colocar no dedo Vamos colocar no teu dedo Vou tentar descarguir Já Colocou Já Já Vou pegar isso Vou fazer um para ficar apagando aqui Posso cheirar? Pode Já estou sentindo o cheiro Limpou Limpou isso aqui, fala maluco Só pelo cheiro, ó Já Já É Comparo com isso aqui Muito escorte, então Esse aqui Não pode cheirar não Não pode cheirar não Esquece não aí Nossa, vem de cor Não estava aqui, eu já vi De onde? Ela não pode cheirar não Ela não pode cheirar não Porque o meu não pode nem de cheirar Isso aqui parece creme É Um creme É o que? Creme para as mãos? Creme para o cabelo? Creme para hidratar? Um é creme de comer? Dois Dois Três Não sei Quatro Não sei Não sei Cinco É a maionete Maionete Agora que eu estou sentindo o cheiro, ó Meu Deus do céu Eu senti assim e disse Meu Deus, isso aqui é creme de corvo Hum Vamos mais um de toque Meu Deus do céu Deixa eu ver Me dá uma da mão Cuidado de tudo no meu lado É isso aqui, você sabia? Até o cheiro é forte Eu não posso nem sentir o cheiro Mas eu tentei adivinhar Me dá mais um desse Eu vou já sentir o cheiro Espera aí Manteiga Acceptou Aeeeeeee Agora ela de show Ele se ofende Oh É um pó compacto Ou então É um palete de sombra Escolhe quase o que é Tô compacto Tô quase o formato Que até não dá bom que eu tenho lá em casa Preto Esse aqui é um pouco difícil mas eu acho que pode acertar Parece o formato que eu quero entrar Para as mãos então Porque é pequeno Ou é creme para as mãos ou é creme para cotovelo Ou então é um gel É um creme É um creme Alguma coisa Um Dois Acho que eu sei, pera ai, tá me faltando o nome É aquele de barba Como é? Isso Acertei Ai que legal Posso tirar? Acho que a gente empate, não, tu ganhou né Porque tu aceitou todos Não sei, acho que foi né Pois é galera O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado Gravei com a Caroline Não se esquece de se inscrever no canal dela, vai estar aqui embaixo Na descrição né Caroline Isso Então vai lá assistindo o dela E também lembrando que tem um vídeo meu com ela no canal dela Não se esqueça de assistir gente Se você ver esse vídeo aqui ó Você vai lá no canal dela e assiste Já se inscreve por lá, entendeu? Então é nóis, estamos juntos, valeu!